Olá pessoal, Tony Rodrigues Além da Notícia No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a herança do crime O pior de todos os crimes Que é aquele praticado pelos políticos contra a população mais pobre Mas antes, deixe o seu gostei Se inscreva no canal e ative as notificações do sino Que é para receber as nossas informações sobre vídeos futuros, tá bom? Se possível, compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares e admiradores Vamos ao vídeo então? Vamos ao vídeo O que vemos é uma brutal inversão de valores em nosso país Isso não se pode negar O pior de tudo é que muita gente ainda tem coragem de publicamente pedir provas Para os crimes praticados pelo PT E seus acessórios da pseudo-esquerda brasileira Esses partidos que são satélites, que vivem no entorno do PT Mas nós precisamos resistir contra isso Nós precisamos continuar lutando contra isso Mais do que resistir Nós precisamos continuar acreditando na verdade E que somente ela, a verdade, nos libertará Independente de discursos de políticos Porque este é infelizmente o legado deixado pela era Lula Mentira e roubo 13 milhões de desempregados no país Um rombo de bilhões nas contas públicas Roubo de bilhões junto ao erário É o dinheiro do povo que deveria financiar educação, saúde, assistência social Mais de 200 políticos presos por condenação na justiça federal São mais de 50 condenados na verdade 3 mil anos é o total de penas somadas Foram devolvidos em função dessas prisões 25 bilhões de reais 4 ex-presidentes acusados pela justiça federal Que legado, hein? Um ex-presidente condenado em 3 instâncias pelos crimes de corrupção passiva E de lavagem de dinheiro Não esqueçamos também da lavagem de dinheiro Que ele esconde os valores e a justiça acha O aparelhamento do serviço público De forma inimaginável Inimaginável Como se estivéssemos numa ditadura E estivemos Até juízes do trabalho Disseminação da corrupção Como um câncer Em todos os setores da sociedade brasileira Todos indistintamente O analfabetismo literal e funcional Beirando 80% da nossa população Compra de votos, senhoras e senhores Com dinheiro público afetando seriamente a balança da democracia Não é a vontade do povo É a vontade do poder econômico Associada ao poder político É o empobrecimento da população Moral, cultural e economicamente Ouça a qualidade das músicas que estão sendo produzidas Dos filmes que foram produzidos 67 mil assassinatos por ano 40% deles no Nordeste Mais de 26 mil no Nordeste 70 mil mortes por ano no trânsito E o presidente Bolsonaro É atacado por declarações Por afirmações Que tal Vamos relembrar algumas afirmações Abre aspas Mulheres do grelo duro Fecha aspas Outra afirmação Pelotas Exportadora de viado Fecha aspas Abre lá no começo Abre aspas de novo O Supremo está covardado Ou seja, os ministros do Supremo são covardes Fecha aspas Abre aspas Se voltar ao poder Vou botar eles Na cadeia Fecha aspas Estou falando como Foi dito originalmente Quer dizer Falar sério É preciso Essas frases Não foram ditas Pelo presidente Bolsonaro Elas foram ditas Por um outro personagem Lamentável personagem Da história do nosso país Se você gostou Deixa o seu gostei Se inscreve no canal Ative as notificações No sino E compartilhe esse vídeo Com seus familiares Amigos e admiradores Tá bom? Grande abraço Tony Rodrigues Além da notícia É preciso resistir Valeu